Mais de 7 mil pessoas se reuniram na noite deste domingo no centro de Atenas para protestar contra a política de austeridade. A manifestação acontece às vésperas da reunião entre líderes europeus sobre o futuro da Grécia na zona do euro. A União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, credores da Grécia, receberam novas propostas de Atenas para evitar um default da dívida. A afirmação foi feita pelo gabinete do presidente da Comissão Europeia. Os detalhes da proposta ainda são desconhecidos. A Grécia tenta obter rapidamente o desembolso de 7 bilhões e 200 milhões de euros para evitar o impacto da dívida antes do fim do mês. Nesta segunda-feira, os ministros das finanças dos 19 países da zona do euro e depois seus dirigentes vão se reunir em Bruxelas. O objetivo é evitar o não pagamento da dívida grega, que tem consequências imprevisíveis. Espera-se que os credores apresentem suas propostas à Grécia na tarde de segunda-feira. Pela manhã, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, tem uma reunião com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi e o presidente do Eurogrupo, Geron Desolblum.